Confira os destaques desta quinta-feira, 19 de maio, de Quanto Mais Vida, Melhor. Flávia quebra o pau após revelação e fere Paula. Flávia reagirá muito mal ao descobrir que Paula e sua mãe, apesar da amizade que formaram, a jovem não conseguirá perdoar a Dondoca por tê-la abandonado no passado, e quebrará o pau com ela, o que deixará a poderosa arrasada na novela da Sete da Globo. No capítulo previsto para ir ao ar em 19 de maio, Juca terá tomado conhecimento da verdade, e decidirá que não haverá mais, como guardar segredo da filha. Por isso, ele se encherá de coragem, e contará para a dançarina que a dona da Cosméticos Terraria e Eliette são a mesma pessoa. Ou seja, a empresária é mãe da garota. Com a revelação, a mulher de Guilherme, surtará e correrá atrás da ricaça. As duas terão um encontro tenso. A personagem de Giovanna Antonelli tentará, se explicar, mas a filha dela se recusará a escutar e soltará os cachorros, ainda muito magoada por ter sido largada quando era bebê. Flávia irá embora e deixará Paula em desespero. Pouco depois, Neném entrará em campo, e tentará promover uma reconciliação entre as duas, mas a enteada de Odete resistirá à ideia. Deixe sua nota para a novela, e se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!